O presidente Lula está em Montevideo, no Uruguai, num encontro com o presidente Luiz Alberto Lacajepou. A missão espinhosa é frear o acordo de livre comércio do Uruguai com a China e, assim, salvar o Mercosul. Ainda em Buenos Aires, na Argentina, durante a reunião da CELAC e a comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, Lacajepou deixou claro que não está em sintonia com o bloco. O presidente do Uruguai criticou o protecionismo do Mercosul e pregou o direito do Uruguai se abrir para o mundo. Os defensores do Mercosul avaliam que acordos fora do bloco podem levar a organização para o buraco, pois acabaria com a tarifa única de importação, gerando desvantagens para os demais países. Durante o encontro, os países vizinhos celebraram o retorno do Brasil ao bloco de 33 países. No documento final, chamado de Declaração de Buenos Aires, os presidentes reafirmam o compromisso do continente com a democracia, tratada como uma conquista da região que não pode ser interrompida em nenhum de seus membros. O texto é uma resposta aos ataques da outra direita em Brasília, no dia 8 de janeiro, mas também um recado contundente a Cuba, Venezuela e Nicarágua. O texto lembra que eleições transparentes e periódicas são a expressão da soberania dos povos.